Olá, ok, vamos tentar detalhar um pouco mais como seria esse programa A Voz do Brasil A Voz do Brasil ele teria que ter mais ou menos uma hora, ou seja, uns 42 minutos de produção com o restante em comercial Se não tiver comercial no começo a gente mesmo faz o comercial como produção Depois mais tarde se a gente puder a gente mesmo produzir todos os comerciais com o tom da Voz do Brasil acho que vai ser melhor A ideia é mais ou menos simples, alguém no estúdio conversa com alguém lá fora E a pessoa lá fora ou conta coisa, ou dá testemunho, ou canta, ou faz o que for E bate uma bola com o cara do estúdio Ok, na verdade quando a gente vai fazer entrevista a gente está lá fora fazendo as entrevistas Batendo a bola com o cara lá ao vivo Depois a gente volta, grava no estúdio as perguntas Intercala na edição e fica como se a gente estivesse dentro do estúdio fazendo a pergunta para o cara que está lá fora Ok, esse in and out, dentro e fora eu acho que vai ser legal Ok, o que mais que a gente vai fazer? A gente vai filmar quando a gente está lá fora fazendo isso E a gente vai filmar o estúdio E depois a gente edita e põe os dois juntos Quer dizer, na verdade o áudio da Voz do Brasil vai ser o áudio do vídeo Mas porque é uma rádio e não uma TV da internet Então não precisa ser tão caprichado Como se fosse uma produção para ser uma TV da internet Acho que essa que é a grande sacada Primeiro, usar aquele tom de voz do programa de turismo Segundo, usar toda a massa de informação e pauta que a gente tem Com todos esses jornais e websites, etc, etc A respeito de brasileiros no exterior, etc, etc Terceiro, fazer como programa de rádio Então a parte visual vai ser só para ilustrar Só para documentar o que estava acontecendo quando se gerava o programa de rádio A parte visual pode ser meio que documentário Não precisa ser altamente produzida Vamos para o próximo segmento com mais detalhes 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 Vamos para o próximo segmento com mais detalhes